A Rádio Nacional apresenta Porunga, Terçado e Coragem Uma novela original de Amaral Gurgel Tente responder Será que a densa floresta é lugar de encontrar sossego? Mas não tem visita de Lourdes? Visita? É, seu Marcelino encostou a canoa Veio ele e a mulher Tomara que venha mais calmo Que nós duas aqui Quer que eu vá chamar o Mariano que está na roça? Não, não será preciso Ele parece não trazer arma, não ser a faca Ainda bem que seu Beto não está aqui Ainda bem por quê? Se ele veio para brigar, né? Não creio Bom dia, comado Bom dia, Olivia Vá se chegando, suba Obrigada E o senhor, seu Marcelino Pode vir também Ele vai esperar aqui fora mesmo com o marido? Está muito envergonhado do papelão que fez ontem Já passou Hoje é outro dia Agradecida Mas se me der licença Eu vou esperar aqui mesmo A gente só veio para falar com o patrão Ele está fora Mas é bom que seu marido Não invente de fazer qualquer coisa Quando ele chegar Que isso, Isabel? É, é isso mesmo Porque eu sou mulher Mas se for preciso Me atraco com ele Ele não veio brigar, meu anjo Nós está aqui Em visita de pai Pois seja bem-vinda Será que o patrão vai demorar? É, ele saiu logo de manhã Deve estar chegando Ele deve estar muito aboicido Com o meu homem, não é mesmo? E não é para estar, Olivia? Tem dia, como de ontem Que se alguém me trouxesse A notícia que o Marcelino tinha morrido Deus que me perdoe Mas eu ia me sentir aliviada Que esta é a cruz que tenho que carregar Se ele não presta Por que que não larga dele? É, que é que tu sabe da minha vida Eu tenho uma rabaquada de fio Alguns muito pequenos para criar E depois Se Deus me deu este sofrimento Deus não dá sofrimento Nós é que procuramos eles Há 18 anos que a gente está junto Eu não sei o que é Eu já não digo um dia de felicidade Mas ao menos um dia de carma, né? Desculpe, dona Olivia Mas é que eu fiquei com muita reva do seu olho Isabel, é melhor ver um calmante para o Olivia Não, não, não precisa não Não, não custa nada Eu volto já Não se desespere, Olivia Ninguém morreu Foi um custo trazer o Marcelino em ter aqui Ele acha que o patrão vai lhe dar uma surra de chicote Que isso, descanse Beto não é homem capaz de violência Com quem está arrependido Se o patrão mandar meu velho embora Eu não sei o que é que vai ser da gente Ora, em qualquer seringal que chegue Sempre aceitam mais uma faca Não um camarada que bebe Que faz desordem Que trabalha pouco, né? Mas até hoje viveram É, só Deus sabe com que sacrifício Quanta vergonha eu passei A gente escutava falar que o seu Beto era muito bom Que respeitava e ajudava o seringueiro Claro, se ele começou como seringueiro Então nós cheguemos, né? Aí seu Beto deu lugar para o meu homem e para o meu filho O João está lá, com quatro estradas e trabalha de verdade O pai é isso que tu está vendo, Dilurde Comprou-se um chá de cidreira Tome que isso vai lhe fazer bem Deus lhe pague Seu Beto está chegando, Dilurde? Ah, tomara que Marcelino não o provoque Não vai provocar, não Que ele não está estando sem beber Ele é muito respeitador Bom dia, Marcelino Vamos chegando, Marcelino Bom dia, bom dia O que que há? Acabou? Acabou a valentia? Não bata nele, por caridade Tu não vem? Ah, eu que não vou conversar no Bahamas Olivia está aqui, Beto Ela veio falar contigo Bom dia, Olivia Bom dia Não pensei a ter medo, não Ninguém vai brigar Ele veio pra lhe pedir perdão Mas não tem coragem Está envergonhado Ele quando acordou e soube o que andou fazendo Chorou muito e falou em ter em se matar Não é caso pra isso, não Não vou entregá-lo à polícia Deus há de recompensar a sua bondade, patrão Eu faço isso pela senhora e pelos pequeninos Que continuem vivendo E nós podemos ficar? Não, continuem vivendo mais longe daqui Mas, Beto Ele não serve mais de Lourdes Ontem mesmo à noite fiz as contas Está me devendo mil e duzentos cruzeiros Não precisa pagar, não É arrumar a trouxa e sair E pra onde é que a gente há de ir, patrãozinho? Ó, gente Subindo ou descendo o rio Existe outro seringacho Mas com as crianças? Não precisam sair agora, hoje Olha, eu dou oito dias Pra que deixe as minhas terras, isso? Beto, tu não pode exagir assim O que eu não posso é manter um trabalhador Que tentou me matar, não sabe? Ele estava bem, patrão E irá beber novamente, ô gente Dilute Dê mantimento pra uma semana e que se vão Patrão, meu filho está como e é A Joselita de barriga Esperando criança Vai nascer de uma hora pra outra Ó, o João é respeitador e trabalha bem Se ele quiser ficar O senhor deixa ele ficar Ele e a mulher podem ficar Isso é tudo que eu posso fazer Mas, Beto O Lívia esteve me contando Imagino que terá contado, eu imagino Ele já fez isso outras vezes Mas nada mais posso fazer por ele, viu? Eu compreendo, seu Beto É a minha sina Que Deus lhe ajude Vamos embora, meu véio Espera um pouco Vem comigo até o barracão de mantimentos, Isabel Vamos ver comida pra eles Logo vão desaparecer no Igarapé É, e logo estarão partindo Levados pelas águas do rio Quem sabe pra onde Bom, com a comida que levam E o dinheiro que tu deu pra eles Vão ter tempo de arrumar outra colocação Entre de lourde A Tidinha já serviu o almoço Vamos comer Como se tens estômago pra isso? Eu não vou conseguir Ah, te acho, te acho Eu vou sair Tu, Isabel, pode almoçar, viu? Vou ficar com a de lourde Ô, Diana Tiana, pode tirar a mesa Estamos apresentando Poronga, Terçado e Coragem E então, secretário Tá com coragem? Isso a gente vê quando estiver em terra e trabalhando Ah, é claro que ele tá animado, Pancho Amanhã ou depois chegaremos a Manaus E a primeira coisa a fazer É encontrar um lugar pra ficar e dinheiro pra comer Ah, daremos um jeito Primeiro temos que comprar uma roupa decente pro Rafa Ah, eu não tenho dinheiro pra comprar roupa, não Ah, mas o Pancho vai te adiantar, não é mesmo, Pancho? Ô, Esther, você sabe muito bem Que o pouco que fizemos Mal deu pra pagar o pessoal, né? Não esquente a cabeça com bobagem Que tem o dinheiro pra viajar e pra pagar a licença Até com uma tanga pra esconder as vergonhas Eu arranjo lugar pra gente trabalhar Muito bem, Rafa, muito bem É assim que se fala Epa, meus meninos Espera um pouco, espera um pouco O Rafa falou em tanga E eu tive uma ideia Ah, não me diga que tá pensando A gente dar espetáculo pros índios Não, que nem nada disso, minha idiota Ah, mas uma dupla de índios Até que seria uma atração, né? É, peraí, Pancho Até que a ideia da Rosa Não é tão maluca assim, não Qual é a tua ideia, Rosa? Eu, mais o Rafa Fantasiado de índio E fazendo um número Ora, mulher Tu ainda te defende contando piada Trabalhando nos dramas Mas eu não sei fazer nada disso, não Ó, vamos fazer um número de atirar a faca Eu não sei atirar a faca Bom, mas eu aprendo, né? Olha, tu fica lá Encostado na tábua, não é? E eu jogando a faca Ah, vai ser diferente, né? Será a mulher jogando a faca E o homem ali arriscando a vida Ah, vai pro diabo com a tua ideia, Rosa Se tu é maluca, eu não sou, não E não vou ficar com as costas numa tábua Esperando as facas, não Ai, sou mesmo a Rosa Tá lindo de quê? Mas eu vou treinar, né? Vocês vão ver Pode, pode treinar à vontade Que ninguém é louco Bastante pra trabalhar contigo Ô, Rosa, olha aí Você fica com as entradas cômicas Com meio quilo E a cansoneta de pão quente Que já fazes muito, hein? O que que tá acontecendo, Luz? Há três dias Te quase não falas comigo Falar pra quê? Tu acabas te aborrecendo? Ah, ainda o caso do caboclo, é? Ainda sim Hoje a Olivia veio se despedir Disse que o marido Arrumou um lugar numa serraria Pois então, mulher Tava chorando, a coitada E com razão E tu acha que eu podia Continuar com o Marcelino aqui, podia? Podias dar-lhe uma nova oportunidade É, uma nova oportunidade Pra que ele me matasse Tens cada uma mulher, francamente Ele estava arrependido Mas ele não se arrependeu Coisa nenhuma, não Isabel, como é que tu sabes? O Mariano me contou Que naquele dia Quando recebeu ordem De deixar o seringal Foi pegar a canoa resmungando E disse que o seu Beto Não perde por esperar Que um dia ainda acertam as contas Tá vendo de luz Mas eu não sabia disso Pois é Eu não contei antes Pra não te deixar nervosa Mas devias ter me contado, Isabel Ô, Beto Tu precisas tomar cuidado Talvez fosse melhor ir à cidade E contar ao delegado Da ameaça que o ordinário fez Ainda há pouco Estava me pedindo pelo caboclo E agora já estás querendo Que eu peça ao delegado Para que mande chamá-lo E passe uma raspança E não seria bom? Ora não, mulher Que se o Marcelino Fosse chamado à delegacia Num lugar pequeno Como aquele Onde se encontra Logo a notícia ia correr Não precisam se preocupar, não Cão que late Não morde E depois Quem está se arriscando É o Marcelino Vamos que Deus me livre e guarde Venha me acontecer um desastre Sim, porque ninguém está livre De um acidente O barracão pode pegar fogo Não credo Nem é bom falar nisso, Beto Quem seria o principal suspeito? O caboclo Que fez ameaças E iria pagar Por um crime Que não cometeu É, eu não tinha pensado nisso É E ele muito menos Bem, bem Vamos esquecer Esse pobre diabo E que ele consiga Vencer o vício, sabe? Não é que está o moço, Chico? O Luiz está bom Serviço é que está atrasado É Ele cuidando do sargento Que se machucou Largou de mão O que estava fazendo E agora estão Tudo atrasados Hum, vai ver que ele nem tem um tapiri Para morar, né? O tapiri está quase pronto Já apanhou o chão E fez a cobertura Agora começaram a abrir estrada Nas horas de folga Vão fazendo as paredes do tapiri E dorme assim mesmo ali? Isso Quase não faz diferença Pois tu não está vendo aqui Que as abertas não tem folha para fechar? É que é uma parede Do lado que bate o sol da tarde E que castiga muito O miudinho está certo Que nem é que se arrume Está acostumado Mas o Luiz É moço da cidade Os carapanã vão comer ele Que nada, mulher Quando ele estava aqui Veio com o tarde repelente Tu te lembra? Não ia de me lembrar Os bichos parecem ter que gostar Daquela coisa que ele passava no corpo Pois é Pois agora ele comprou uns metros De uma fazenda de maia fina É, é, filó Com certeza O nome eu não sei Fez um cortinado E disse que está dormindo No bem bão O moço é ingenioso É, deixei ele lá Mais o miudinho Limpando o estirão Ele já aprendeu a lidar com o terçado Se até os animais irracionais aprendem Um homem a quem Deus deu inteligência Seria uma vergonha Se não aprendesse É, mas não vai com tanta fúria Que pode fazer boia d'água nas mãos Que nada, miudinho Minhas mãos já estão calejadas Ainda bem, não beces com o senhor marxilino O homem que bebe E vira valente É um perigo, meu Mas já está longe E que Deus ajude o infeliz Ah, um cara desse É capaz de voltar pra se vingar Falta não Deve ter aprendido a lição O que será o maluco dando tiro No lugar onde existe gente trabalhando É, então vou deixar o maluco A Rádio Nacional apresentou Coronga, Terçado e Coragem Uma novela original de Amaral Gurgel A Rádio Nacional apresentou